Tem muita gente que diz que Jesus foi maravilhoso, que ele é o príncipe da paz E só porque o nome dele está no calendário, isso significa que ele foi um grande homem A maioria das pessoas tem ele como um grande filósofo, um grande pensador Um homem que merece todo o respeito Mas, sendo filho de Deus, o que ele poderia ter feito e não fez? Você já parou pra pensar nisso? Eu numerei 10 coisas que Jesus poderia ter feito, mas ele não fez Jesus poderia ter ensinado métodos para prevenir doenças Ele poderia ensinar astronomia, como funcionam os astros, como funciona todo o universo Sendo filho de Deus, ele poderia ter ensinado física Como funciona a realidade física, os objetos, as leis Mas não fez, Newton teve que correr atrás disso Jesus poderia ter ensinado ciência Todas as ciências que nós conhecemos hoje Jesus poderia ter falado sobre a agronomia, qual a melhor maneira de plantar As épocas certas de colher Como não deixar os bichos comerem as plantas Qual a melhor maneira de se ter bons frutos Ele poderia ter deixado um legado enorme de conhecimento De todas as áreas Mas, sendo filho de Deus, conhecedor de todas as coisas Ele poderia simplesmente ensinar Como nós construímos uma indústria 100% limpa Ele poderia ter ensinado sobre robótica Sobre a mecânica Olha quanto conhecimento nós temos hoje E que ele poderia ter antecipado isso E o corpo humano? Nós não precisaríamos passar por todo esse sofrimento Se tivéssemos conhecimento do corpo humano Ele poderia ter dado uma aula de como funciona o cérebro Como funcionam os músculos Deixava um legado de conhecimento, de textos Nossa, são tantas coisas que ele poderia ter feito, né? Tantas coisas que ele poderia ter deixado escrito Ele não escreveu nada O que ele deixou, então? Já que ele não ensinou nada disso O que ele fez, então? O que ele deixou? Olha só que legal Sendo o filho de Deus O filho do Todo-Poderoso Templos que cobram 10% do seu salário Milhares e milhares de seitas Todas falando em seu nome Cada uma com uma doutrina diferente Cada uma mais louca que a outra Com coisas bizarras Com coisas sem nexo Mas ele deixou isso E isso é o legado dele Ah, não podemos esquecer das mortes em seu nome As cruzadas, a inquisição, as perseguições E por aí vai Uma coisa muito importante que ele trouxe Principalmente na Idade Média O atraso científico e tecnológico Ou você acreditava em Jesus Ou... Era queimado, era morto As pessoas não tinham direito de pensar Jesus não trouxe nenhum conhecimento científico Não trouxe nenhum conhecimento tecnológico Não deixou nada escrito A única coisa que ele deixou de legal É uma geração de pessoas com preconceito Uma geração de pessoas que negam a realidade Pessoas que aceitam a sua condição miserável Na esperança de um mundo melhor Principalmente pessoas dando seu dinheiro em função de nada É esse o legado que ele deixou Só uma observação Se Jesus tivesse deixado o conhecimento básico Testonomia Galileu Galilei Não precisaria passar pelo que ele passou Muitas mortes Muitas desgraças Poderiam ter sido evitadas Se lá no passado ele já tivesse ensinado A sua preocupação era salvar os seres humanos Ah, mas ele deu a vida por você Verdade Mas depois de 3 dias tomou de volta E outra Ele sabia que ia ressuscitar Que sacrifício é esse? Eu dou minha vida 3 dias depois eu pego de volta? O que Jesus trouxe de benéfico para nossa sociedade? Que avanço tecnológico nós temos graças ao seu conhecimento? Um agradeço...